Trabalho e Transparência Deputado Federal Zé Silva Meus amigos e amigas do querido município de Mariana Mais uma conquista importante do nosso mandato O pagamento de uma emenda parlamentar de 100 mil reais Para atender as condições de melhoria da saúde do nosso município de Mariana Contem sempre com o nosso trabalho, com o nosso apoio e o nosso mandato Grande abraço É você sabendo de tudo Deputado Federal Zé Silva Vamos juntos